E seja bem-vindo, pode ir entrando. Aqui é a capital da vila, aquela costelaria deliciosa. Eu estava conversando com o Rafael. Vocês agora vão abrir as segundas-feiras, é isso? Exatamente. Até o final de ano, todas as segundas-feiras, a partir das 16h30. Legal. Olha outra novidade. Você está acostumado a vir aqui tomar aquele choppinho brama claro e escuro? Agora tem o choppstella? Isso, estamos com choppstella. Muito bom. Agora a costela deliciosa que você já está acostumado, aquela costela que demora horas para cozinhar porque ela fica muito apetitosa, acompanha farofa, vinagrete e serve mais ou menos quantas pessoas? De duas a três pessoas. Saindo quanto? R$ 73,90. R$ 73,90, racha em três, maravilha. Você quer fazer confraternização, amigo secreto, vocês já estão fazendo reserva para o final do ano? Isso, reserva, temos pacotes para a comemoração de final de ano. Então, os pacotes, a gente acaba ganhando nesses pacotes, viu? O endereço de vocês, qual é? Avenida Heitor, Vila Lobos, 979 Vila Ema. E o telefone já para ligar e reservar? Para 3911 5865. Capital da Vila, esse lugar é maravilhoso. Venha conhecer.